Música Qual o papel dos indivíduos infectados, mas que não foram diagnosticados na disseminação do novo coronavírus? Entenda a importância de ficarmos em casa. O mundo todo está fazendo incansáveis esforços para conter a transmissão do novo coronavírus SARS-CoV-2. Porém, as incertezas acerca da transmissibilidade e da virulência deste novo vírus dificultam a avaliação da efetividade das medidas adotadas para a contenção desta pandemia. Estamos diante de um novo patógeno que ainda precisa ser estudado pelos cientistas. Nesse contexto, estimar o número de indivíduos infectados e não testados, bem como compreender o potencial infeccioso desses indivíduos, é fundamental para conter o avanço da doença. Entretanto, a logística e os recursos necessários para a realização de testagem em massa não são acessíveis no momento atual em países populosos e subdesenvolvidos como o Brasil, o que torna impossível a identificação de todos os infectados. Nesse sentido, os modelos matemáticos podem desempenhar um papel no contexto da saúde pública, permitindo estimar o número de infectados, prever a evolução da transmissão do vírus, bem como ajudar na busca de soluções mais eficazes para a contenção desta pandemia. Considerando que existe um consenso de que os indivíduos infectados e assintomáticos contribuem para o espalhamento de infecções virais e que a quantidade de indivíduos infectados não diagnosticados é uma característica epidemiológica crítica para a contenção das infecções respiratórias, Um artigo, recentemente publicado na prestigiosa revista Science, em 16 de março de 2020, utilizou o modelo matemático para avaliar a capacidade de disseminação do novo coronavírus por indivíduos infectados, mas que não foram testados. A análise foi realizada com base nos relatos da infecção na China, associado com os dados da mobilidade urbana. O modelo matemático simulou a dinâmica espaço-temporal das infecções pelo novo coronavírus em 375 cidades chinesas, considerando o período de 10 de janeiro a 8 de fevereiro de 2020. Os dados foram analisados antes e depois de medidas mais severas terem sido adotadas pelo governo chinês e pela população para a contenção do vírus, tais como restrições de viagens entre a maioria das cidades de Wuhan, quarentenas e testes mais rápidos para diagnosticar a infecção, uso de máscaras, distanciamento social e isolamento das pessoas infectadas. As medidas foram adotadas no dia 23 de janeiro de 2020 e o estudo considerou os dados obtidos antes e depois dessas intervenções realizadas na China. Vamos aos resultados. O modelo estimou que no período de 10 de janeiro a 23 de janeiro, portanto, antes das intervenções, apenas 14% do total de indivíduos infectados na China haviam sido diagnosticados com testes laboratoriais. Ou seja, a grande maioria das pessoas não sabia que portava o vírus, mas podiam espalhá-lo para o restante da população. De acordo com o modelo, no período de 24 de janeiro a 8 de fevereiro, devido às medidas citadas anteriormente, que foram adotadas na China, foi possível diagnosticar 69% dos indivíduos que estavam infectados pelo vírus. Ou seja, houve um grande aumento no percentual de casos testados quando comparado ao período anterior, onde apenas 14% dos indivíduos sabiam que estavam infectados. No período de 24 de janeiro a 8 de fevereiro, todas as pessoas infectadas que foram diagnosticadas foram postas em quarentena, devido às novas medidas nesse período, evitando assim que elas disseminassem a doença. No período de 10 a 23 de janeiro de 2020, ou seja, antes das medidas adotadas pela China, o modelo estimou que 86,2% de todas as infecções pelo novo coronavírus na China foram transmitidas por indivíduos infectados que não tinham sido testados, sugerindo que o contágio, por meio de indivíduos infectados e não diagnosticados, foi determinante para o espalhamento geográfico de SARS-CoV-2 na China, mostrando a grande importância de fazer os testes em massa para identificar os indivíduos infectados, conforme proposto pela OMS. Vamos às conclusões. Os dados revelados por este modelo matemático confirmam e enfatizam a importância das medidas de isolamento e testagem em massa implementadas na China, e demonstram o papel significativo da transmissão do SARS-CoV-2 por indivíduos assintomáticos. Portanto, é muito importante que, nesse momento, todos se isolem em seus lares para que juntos possamos conter essa pandemia. Enquanto isso, os cientistas de todo o mundo estão buscando conhecer esse novo vírus, entender como ele entra e atua nas nossas células, e estão buscando medicamentos e vacinas para ajudar a controlar a infecção. E até mesmo fazendo previsões, utilizando modelos matemáticos como esse, para nos ajudar na tomada de decisões e no desenho de políticas públicas que diminuam o impacto da pandemia. Esse estudo, publicado na Science, assim como esse pequeno resumo que apresentamos aqui, mostra como é importante a colaboração entre as diferentes áreas do conhecimento científico para encontrarmos juntos as respostas e soluções para os nossos problemas. Aqui, matemáticos, biólogos e epidemiologistas precisaram colaborar para chegar nesse modelo e nesse importante achado. Os indivíduos infectados e não testados disseminam a doença de forma muito perigosa. Portanto, é de suma importância que vocês fiquem em casa nesse momento, pois assim, vocês evitam a disseminação da doença que pode acontecer principalmente por meio de indivíduos infectados e assintomáticos que não foram diagnosticados.